Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, responsabilizando-o pelos acontecimentos de Brasília. Ele mal tinha chegado de férias, não tinha nem reassumido a Secretaria de Segurança. Decretou a prisão. E também do coronel comandante da PM, coronel Fábio, como é o nome do coronel Fábio Vieira, coronel da PM, deve ser o nome de peso na PM, responsabilizando pelos acontecimentos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Agentes cumpriram o mandado de busca na casa do ex-ministro que está de férias nos Estados Unidos. O ex-comandante da PM e do DF também teve prisão decretada. Olha só, eu estou em Brasília há 47 anos. Eu sei que qualquer acontecimento na Praça dos Três Poderes, na Esplanada, todo mundo fica careca de saber na véspera. porque todos os órgãos de informação fazem informes a respeito. Todo mundo. E agora o que está acontecendo é que senadores, como o senador Duval, do Espírito Santo, já está convocando o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre recebimento prévio das informações do que ia acontecer no domingo. E os outros senadores já estão se juntando a isso. Vejam só. E depois entrar como entraram, né? Os manifestantes me dizem que dentro deles havia uma corrente que queria quebrar tudo. Minoritária. Mas esse minoritário, eles acham que pode ser umas 300 pessoas. Aliás, tem 277 presos. Que sejam esses, né? Os anarquistas. Os que fizeram essa baderna. Porque eu não sei por que, jornalista acha que não sabe o que é terrorismo. Nunca cobriram terrorismo. É cobrir terrorismo em Paris, cobrir terrorismo no Líbano, no Oriente Médio. Eu sei o que é terrorismo no Chile, no Uruguai, na Argentina. Eu sei o que é terrorismo. Na África do Sul. Mas eu acho que eles não sabem. O nome disso é baderna. Baderneiros. Foram lá e quebraram. Bom, mas isso aí é uma questão só de falta de conhecimento profissional. Mas é outra questão.